Achou que Heisenstein era igual Blood Rage? Achou errado, otário? E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes, vamos bater um papo rápido aqui. Nesse final de semana, o pessoal da Ludotable vai estar rodando São Paulo, mostrando a mesa deles. Na descrição do vídeo vai estar o link lá pra página da Ludotable pra você saber em qual dia, em qual loja de São Paulo eles vão estar. E se você for pra além do muro, eles vão ter uma mesa lá, senta e experimenta, que tu vai ver que é bem maneiro. E no domingo, aqui no Rio de Janeiro, tem o famoso Se Joga. Na descrição do vídeo vai ter o link também pra você ficar sabendo tudo sobre o evento. Nas semanas anteriores, a gente sempre colocou um review de um jogo e uma lista. Nessa semana vão ser dois reviews. E o porquê disso? As listas dão uma audiência bem bacana. E eu estou tentando fechar patrocínio pra essas listas. Então se você tem uma loja e quer anunciar aqui no Aftermath, entre em contato com a gente pra gente poder fechar um negócio bacana aí. Se você tiver editora e também quiser anunciar, pode entrar em contato também que a gente não tem caô. E pra quem ainda não tá seguindo o Aftermath no Instagram, meu irmão, tá perdendo tempo. A Copa Aftermath tá maneiríssima. No grupo A, o Terra Mística e o War of the Ring estão liderando com 3 pontos. No grupo B, o True the Ages e o Caster of Burgundy estão vencendo. No grupo C, Terraform Mars e Pandemic Legacy. No grupo D, o Seven Wonders Duel e o Scythe. E vou te falar, Scythe vs Seven Wonders foi uma disputa aí, meu irmão, acirrada. O Scythe ganhou com 54% dos votos contra 46% do Seven Wonders normal. O Duel não, o Duel bagunçou o camel up. No grupo E, o Puerto Rico e o Coop estão vencendo. O Coop venceu o Gloorhaven por 56% a 44%. E o Porto Rico fez a festa em cima do Codenames, foi 79% a 21%. O grupo F já teve um jogo hoje. E o clãs da Caledonia venceu o Kingdomino por 57% a 43%. Então corre lá, meu irmão, que dá até tempo de votar. Depois desse papo, vamos ao jogo de hoje. Eu nem sei se ele cabe aqui no quadro, mas ó. O jogo de hoje, meus queridos, Rise and Sun. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos. Do grande designer Eric Lang. É um jogo de 3 a 5 jogadores. Se você tem a edição do Kickstarter, dá pra jogar até 6 jogadores. Vai levar ali um pouco mais de 120 minutos. E as mecânicas são. Ação simultânea. Controle e influência diária. Gestão de mão. Jogadores com diferentes habilidades. Jogo em equipe. Ordem de fases variável. E seleção de cartas. Em Rise and Sun, você é líder de um clã no Japão feudal. E seu objetivo é conseguir honra, aliança com os outros jogadores. E favore dos deuses pra poder dominar o Japão. E tudo isso acontece na seleção de ações em todo turno. Aonde, dependendo da ação selecionada, você e seu aliado vão poder fazer coisas diferentes do que os outros jogadores. Por isso a diplomacia é super importante nesse jogo. Vamos pro bloco 2, onde eu mostro os componentes e as heres. E depois a gente volta pras considerações finais. Cada jogador recebe um escudo do seu clã. Aonde vai dizer qual é o poder especial do seu clã. O local que ele começa no ranking aqui de honra. O local do mapa onde suas miniaturas vão começar. E o quanto você recebe o dinheiro pra cada estação. Então aqui no caso, eu tô com o clã da tartaruga. Ele começa no quarto no ranking. Mas como eu vou simular só com dois jogadores, o clã vermelho começa na frente dele. E atrás do seu escudo, você vai ter esse tabulôzinho aqui. Onde ele explica cada ação que você pode selecionar. E na parte de trás dele, os turnos do combate. Aqui vai rolar um leilão pra ver quem ganha cada fase pra poder resolver na hora do combate, que é no final da estação. O clã que tem menos honra é sempre o que começa. Então o jogador pega quatro marcadores de ação. Cada ação dessa tá descrita aqui atrás. Se eu escolher recrutar, eu vou pegar ela e vou colocar aqui. E o que consiste a ação de recrutar? Cada jogador pode pegar uma figura e colocar onde você tem uma fortaleza sua. No caso do clã tartaruga, eu já começo com mim que outro. Então eu posso botar uma figura aqui. Se eu escolher um chinto, que são as miniaturas de base branca, eu posso colocar eles no templo aqui em cima. Quando a miniatura vem pro templo, quando eu passo pelas fases de templo, se eu tiver a maior influência ali, eu ganho o que aquele deus me oferece. E na ação de recrutar, você tem uma opção aqui embaixo, que é você e seu aliado. Você sumona uma figura adicional. Então, além de botar uma por fortaleza, eu posso pegar mais uma e colocar na mesa. E se for um chinto, eu posso levar ele lá pra cima também. A ação de marcha é pra poder mover minhas tropas pelo tabuleiro. O movimento é sempre por territórios adjacentes, ou se tiver um caminho pelo mar. Se você tiver com o clã azul, você pode voar pra qualquer lugar do tabuleiro. E no marcha, eu também tenho uma ação pra você e seu aliado. Você pode pagar três dinheiros e colocar uma nova fortaleza em qualquer lugar do mapa. Então, por exemplo, eu posso pegar essa fortaleza nova e colocar aqui. Na próxima vez que eu fizer um recrute, eu já posso colocar uma figura minha aqui. O bacana do clã Tartaruga é que a fortaleza conta como um de força no combate e ela pode se mover durante a fase de marcha. Quando você escolhe a ação de treinar, você vai pegar as cartas disponíveis pra aquela estação e pode comprar. É aqui que são os poderes especiais que você vai adicionar ao seu clã. Cada carta tem um custo aqui em cima. Porém, você e seu aliado tem desconto de um de dinheiro pra comprar naquela fase. Você pode comprar cartas de upgrade, cartas de monstro que vão colocar novas figuras grandonas na mesa e cartas que vão te ajudar no combate. Quando o terceiro jogador selecionar e passar pra próxima fase, ocorre a fase dos deuses. Aqui vai ser a disputa de honra aqui em cima. A ação de Betrayal, você quebra a sua aliança. A ação dela é você poder trocar duas figuras de jogadores diferentes no tabuleiro. Então, eu poderia pegar essa figura aqui e tirar e colocar uma figura minha no lugar. Porém, a minha aliança se quebra. A aliança é a primeira coisa que você faz no início do turno. Isso é importante pra você ganhar os bônus de aliados quando as ações são selecionadas. É uma maneira de você jogar fora do seu turno. A última ação que falta explicar é a ação do Harvest, que é a colheita. Quando eu faço um Harvest, todos os jogadores pegam de dinheiro. E eu e o meu aliado vão poder coletar dependendo do território que a gente está ocupando. Então, por exemplo, aqui em Kyoto, eu ganho quatro pontos de vitória. Quem estiver ganhando em Oshu, ganha três dinheiros. Quando a gente chega no final da estação, rola uma outra fase de Deus e depois a fase de combate. Os combates são resolvidos pela ordem das bandeirinhas. Só que, no caso, o primeiro combate seria resolvido em Oshu. O impoente só vai resolver onde está rolando o conflito aqui pra dar um exemplo pra vocês. Então, aqui em Kanzai, está rolando um conflito entre o clã Tartaruga e o clã Koi. Você vai pegar o seu shield, vai colocar na frente do seu tablô, o outro jogador vai fazer a mesma coisa e vocês vão fazer um leilão aqui pra cada fase de combate. E o que é cada fase de combate? Se você ganhar o Sepuku, você pode matar todas as suas figuras pra ganhar um ponto de vitória e um de honor pra cada figura sua que você matar. A segunda fase é o Take Hostage. Se você ganhar essa fase, você pega um personagem do oponente e rouba um ponto de vitória dele. A terceira fase é recrutar os Ronins. Os Ronins são esses marcadores que você pode ganhar através dos deuses ou de cartas. Se você ganhar essa fase, você pode colocar os seus Ronins no combate pra somar mais um na força total. E depois do combate, se você vencer no Imperial Poets, você vai ganhar um ponto de vitória pra cada figura morta no combate. Vamos fazer uma simulação aqui. O jogador do clã Tartaruga fez essa seleção aqui. E o do clã Koi fez essa. Lembrando que eles estão fechados com shield, ninguém tá vendo. Quando revela, você começa a resolver da esquerda pra direita. Então aqui, ó, o clã Vermelho ganhou no Sepuku. Então ele escolhe sacrificar essa figura, ela sai de jogo e ele ganha um ponto de vitória e um de honra. O track de honra, ele vai ficar dinâmico até o final do combate. E o clã Tartaruga ganhou aqui na opção de sequestrar. Só que não tem ninguém pra ele sequestrar. Ele chegou e perdeu esse dinheiro. Aí acontece o combate, o clã Tartaruga ganhou tranquilo. Só que o clã Tartaruga ainda colocou aqui no Imperial Poets que ele ganhou. Uma figura foi morta, então ele chega e ganha um ponto de vitória aqui embaixo. No final do combate, quem perdeu pega o dinheiro e descarta. E quem venceu pega o seu dinheiro e passa pra quem perdeu. Esses turnos vão se repetir por três estações. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Rising Sun pela primeira vez? Por ser um jogo de jogadores com habilidades diferentes, é óbvio que você tem que explorar ao máximo a sua habilidade. Se você jogar com o clã do Dragonfly, movimente pra lugares longes. Isso vai surpreender muito os inimigos. Se for com o clã da Tartaruga, mova a sua fortaleza pra poder espalhar suas tropas pelo tabuleiro e ainda ganhar mais um de força com isso. Mas a dica primordial é você fazer uma aliança. Por quê? Durante um turno, é bem capaz de você só selecionar uma vez uma ação. Então a maioria das vezes você vai estar jogando com as ações dos outros jogadores. Então você tem que prestar atenção no que você vai selecionar pra saber se a vantagem de ser aliado ou não sua vai valer a pena. Todo jogo é definido em cima dessas ações. Então larga esse celular, que se você ficar utilizando ele durante a seleção das ações, você vai acabar fazendo uma ação errada e isso vai te prejudicar. E o que eu achei do jogo? Pra mim, Blood Rage é jogão. A nota dele é 8.8. E só não leva 8.9? Porque eu não acho bacana a negociação ser uma coisa obrigatória pra fazer o jogo ficar legal. Pra mim, o esquema de aliança seria o suficiente. Mas o próprio manual diz que você pode negociar o que você quiser durante o jogo. E eu não acho isso legal. Mas por que eu gostei muito dele? Primeiro, é a forma de selecionar as ações. É muito parecido com o Porto Rico. Você tem que saber o que você vai selecionar pra saber se vai ser bom pra você. Isso não vai ajudar muito os outros. Porque às vezes você pega uma ação de, por exemplo, de Harvest. Você vai pegar dinheiro, mas você vai beneficiar muito mais do seu aliado do que você. Ou você pega uma ação de Marshall, onde permite que você mova, mas na verdade você tá ajudando um oponente seu a fugir. Então esse esquema das ações deixa o jogo bem interessante e bem desafiador. E outra coisa que eu curti também foi o esquema de resolução de combate. O leilão por cada etapa pra definir quem é o vencedor é sensacional. E os combates que vão acontecendo por ordem sorteada no início do turno, aonde uma reviravolta pode dar mais dinheiro pra um clã e ajudar ele mais na frente do combate, é bem maneiro também. Eu já vi clã entrando na fase de combate sem um centavo e durante os combates foi arrecadando dinheiro e quando chegou na luta que ele queria ganhar, ele bagunçou e venceu o que precisava. E eu também não posso esquecer, meus amigos, dessas miniaturas iradas. Se eu botar muito perto o foco vai estourar. Então eu vou botar aqui de longe. Cara, essas miniaturas dos deuses são sensacionais. Esse aqui pra mim é o mais maneiro de todos. O cara tem duas bolas na mão, meu irmão. Sai sacudindo geral. É bem bacana. Cara, são várias cartas de miniaturas iradas que você bota na mesa e sempre vão dar alguma vantagem pra você na hora do combate. E se você achou que o Rising Sun era só um Blood Rage com outra temática, você quebrou a cara. Pra mim ele é mais parecido com Puerto Rico e Cry Havoc do que com Blood Rage. Então se você não tava querendo jogar Rising Sun por achar que ele era parecido com Blood Rage, vai jogar Rising Sun que é outra parada. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Corre lá no Instagram do Aftermath e segue a gente se você ainda não segue. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu!